Desde 2002, nesse corre louco, de quebrada em quebrada, correndo atrás da bola para ganhar um troco. Quando criança, eu sonhava em ser profissional, jogar na seleção, estampar a capa do jornal. Fui à luta, batalhei, em 2007 me profissionalizei. Porém, viver do futebol não é tão simples assim. Em 2012, tive que desistir. Troquei o sonho pela sobrevivência. Afinal, ninguém vive de aparência. Meu nome é Thiago dos Santos, sou mais conhecido como Thiaguinho Jogador, sou ex-atleta profissional de futebol, sou compositor de rap e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a importância do futebol na minha vida. Vou compartilhar um pouco da minha experiência como atleta profissional e tudo o que eu conquistei através do futebol amador. Antes de darmos início, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar o maior número de pessoas, fazendo assim com que o canal cresça cada vez mais. Minha vida como atleta profissional de futebol, ela se resume em quatro anos. 2007, 2008, 2009 e 2011. 2007 foi o ano em que eu me tornei um atleta profissional de futebol pelo time do Minas Esporte Clube, na cidade de Boa Esperança, sul de Minas Gerais, onde eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Eu tornei um atleta profissional já aos 22 anos, numa idade considerada avançada. Quero aqui aproveitar a oportunidade para deixar um recado para você, jovem, que está aí na casa entre os 18 e 20 anos, que ainda sonha em ser um atleta profissional, porém, o pessimista de plantão vive buzinando na tua orelha para você parar, que você já está velho, para você procurar um trabalho. Eu quero aqui deixar um recado para você. Não desista dos seus sonhos, corra atrás dos seus objetivos, só você sabe o momento e a hora de parar, certo? Permaneci ali em Minas Gerais por mais ou menos uns seis meses nessa equipe, entre treinamentos e jogos, e ao longo desses seis meses não recebemos nem um mês de salário. Essa é uma realidade que poucos conhecem do nosso futebol profissional. Não é fácil viver do futebol. Você aí que está acostumado a sentar no sofá, assistir futebol na Globo, ouvir que fulano ganha 10 mil, que fulano ganha 20 mil, que fulano ganha 100 mil, isso daí, cara, é para poucos. Acho que nem 5% da classe recebe esse salário. 95% chega a jogar de graça. Essa é a triste realidade que a televisão não mostra. Em março de 2008, surgiu uma oportunidade de jogar futebol no Paraguai. Ia para o time do Rubio Nu, onde o treinador seria o Ars, e o presidente do clube seria o Gamarra, outra referência também aqui no nosso futebol brasileiro. Isso fez com que os meus olhos brilhassem. Essa daqui, chegando lá, teria um apartamento onde a gente iria morar. Fui deixado no hotel. Eu já vi que tinha coisa errada. Horas da tarde, esse rapaz nos deixou no hotel e falou, toma um banho, descansa, às 9 horas eu volto aqui para a gente poder ir jantar. Nunca mais eu vi esse cara. A gente ficou ali mais ou menos uns 3, 4 dias se alimentando de pão e refrigerante. Pão e refrigerante no café da manhã, pão e refrigerante no almoço, pão e refrigerante no jantar. Por quê? O hotel que a gente estava era basicamente uma pensão, era só para você dormir mesmo. O que eu fiz? Teimoso como sou. Não quis abrir para a minha família, avisar o que eu estava passando. Comecei a treinar na rua. Falei, meu, alguém vai me ver. Comecei a correr em volta do hotel. Corri um dia, depois eu descobri um campinho, comecei a fazer uns treininhos nesse campinho. Um rapaz me viu, ele me abordou na rua, perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu expliquei a situação para ele. Ele falou, cara, vem aqui na minha casa uma hora da tarde que eu vou te levar nesse clube que o rapaz iria te levar. Dentro do carro dele, saiu batendo de porta em porta lá no Paraguai. Porém, todos os clubes estavam fora fazendo pré-temporada. Voltando para o hotel, para nossa surpresa, o motorista da van que havia nos buscado na rodoviária, estava lá no hotel para saber o que estava acontecendo, como que a gente estava e tal. Foi aí que a gente explicou para ele, o cara sumiu, não deu notícia, a gente liga também, não atende. O rapaz começou a assumir a responsabilidade e foi um anjo na nossa vida. Então, na hora do almoço, ele ia lá no hotel, pegava a gente, levava até a casa dele, a gente almoçava com ele, com a família dele. No início da noite, ele voltava lá no hotel, pegava a gente, levava para a casa dele, a gente jantava com a família dele. Ele nos levou para fazer um treino e, nesse treino, ele viu a gente jogar e ficou encantado. Falou, cara, vocês têm que ficar aqui, vocês têm qualidade. E ele tinha um amigo no clube 3 de fevereiro, que é o clube ali da cidade do Eleste. O treinador era amigo pessoal dele. E ele falou, cara, vocês não querem voltar em julho? Eu falei, cara, eu já estou aqui. Se você conseguir um clube aqui que nos dê a comida, nos dê uma casa, eu acabo ficando aqui, não tem problema nenhum. Estamos em abril para julho e passa voando. Foi o que aconteceu. Ele conseguiu um clube lá. Jogamos a Liga Barreirenha pelo Clube Capitão Garcia Richard. O Roque Rolon era presidente desse clube. Uma pessoa enviada de Deus na nossa vida. Ele nos tratou como filho. Não deixou faltar nada para nós. Eu tenho contato com eles até hoje. Fizemos um bom campeonato, porém, acabamos ficando de fora das decisões. E quando eu estava ali próximo de julho, naquela esperança de ter essa oportunidade no clube lá no 3 de fevereiro, recebeu a notícia de que esse treinador havia sido mandado embora. O sonho estava indo por água abaixo. E eu acabei voltando para o Brasil. Voltei para casa, desempregado, sem fonte de renda, morando num barraco de madeira, tendo que recomeçar mais uma vez. Até que, no final de 2008, surgiu novamente uma luz no fim do túnel. Eu assinei meu primeiro contrato com o empresário, primeiro e único da vida. Ele iria levar jogadores e comissão técnica de São Paulo para esse clube. Eles já iriam viajar em dezembro. Como eu tinha acabado de chegar do Paraguai, eu pedi para ele, caramba, eu não consigo viajar agora, preciso ficar um pouco com a minha família. E ele me permitiu, e o combinado foi que eu me apresentasse no dia 5 de janeiro. De ônibus, uma viagem muito longa, quase divisa com a Bolívia. E eu cheguei lá na madrugada, de domingo para segunda. Segunda-feira de manhã, ali eu acordei, na expectativa de treinar. Vinha um movimento diferente, os jogadores cochichando, nada de treino. Eu falei, meu Deus, já pensei, né? Algum BO deu. A parceria foi desfeita. Como tinha dois times na cidade, o Cáceres e o Cacerense. O Cacerense, um time novo, porém, que já foi campeão, matogrossense. O Cáceres, um clube mais antigo e sem muita estrutura. O que aconteceu? No dia que eu cheguei, a parceria foi rompida. O Cacerense mandou a nossa comissão técnica e todos os jogadores ir embora. Foi lá no Cáceres, pegou a comissão técnica e seus jogadores e trouxe para cá. E eu cheguei bem no dia que isso aconteceu. Já fomos despejados da pousada que a gente estava. Ficamos lá na rodoviária, largados com as malas no chão. Comemos uma armitex. A reportagem local foi para lá, fez matéria, passou na televisão. Nem todo mundo tinha dinheiro para poder comprar a passagem para voltar para São Paulo. O empresário também não tinha condições. Eu tinha acabado de passar um veneno no Paraguai. Voltei. Outro perrengue no Mato Grosso. Dormimos numa igreja lá. Um pastor nos acolheu. Dormi no chão, literalmente no chão. E eu, teimoso como sou, peguei o empresário e falei, Cara, vamos lá, tem dois clubes na cidade, certo? Eles, sim. O clube que a gente estava, mandou todo mundo embora, foi lá no clube vizinho e pegou os jogadores e a comissão técnica que estava lá, certo? Eles, certo. Eu falei, então, o outro clube está sem ninguém. Por que você não coloca a gente lá? Aí esse cara falou assim, pô, você tem coragem? Ele falou, meu, eu já estou aqui, velho. Se eu voltar para casa, eu vou ter que abrir mão do meu sonho. Ele falou, então tá bom. Aí lançou essa ideia para os outros jogadores. A maioria decidiu que não, que queria ir embora. Eu falei, cara, eu quero. Foi eu e mais, acho que uns quatro jogadores. Fizemos uma avaliação lá nesse outro clube. E aí ficou eu e mais um. Passamos umas dificuldades lá. Nesse time não tinha estrutura também. O presidente era um cara meio malandro. Ele hospedava a gente no hotel. Aí chegava de madrugada, tirava a gente desse hotel. A gente saía pelas portas do fundo, já entrava em outro. Ele não pagava hotel. Até que um grupo de empresários lá na cidade resolveram se unir e ajudar o clube. E aí conseguimos jogar lá o Campeonato Mato Grossense. Fizemos o primeiro clássico da história da cidade de Cáceres, né? Cáceres e Cacerense. Recebi o salário certinho. Foi pouco, mas eu recebi. Quando acabou o contrato e eu retornei pra São Paulo, ficou um mês lá pendente. Eles me pagaram posteriormente, mesmo eu já estando em São Paulo. Mas o que eu quero trazer aqui pra você com essa história é que eu passei um veneno no Paraguai. Saí do Paraguai, fui pro Mato Grosso, passei outro veneno. Mas assim, cara, não desisti do meu sonho. Mesmo com todas as dificuldades que iam surgindo ali. E eu quero mostrar com esse vídeo pra você que tá acostumado a ver o futebol pela televisão e acha que é tudo mil maravilha. Cara, não é. Não é. Esses caras que chegam aí em clube grande, a grande maioria deles sofre muito pra poder chegar até lá. São pouquíssimos aqueles caras que já vêm de berço de ouro, que tem toda uma facilidade, tem um empresário, tem um padrinho, alguma coisa do tipo, ou uma pessoa influente que ajuda. Cara, são poucos. A maioria, a maioria sofre, rala, vem de baixo, passa por várias dificuldades, por várias humilhações pra poder chegar nos lugares que estão hoje. Cara, você que tá aí, jogador, talvez esse vídeo chegue até você. Você já está num clube passando por dificuldade, pensando em desistir. Cara, não desista. Vá em busca do seu objetivo. Se eu tivesse uma família estruturada, onde eu não tivesse a necessidade de trabalhar pra poder ajudar dentro de casa, eu teria insistido um pouco mais. Eu não tive muitas escolhas. Mas se você tem um pai e uma mãe que segura as contas dentro de casa e você tem a oportunidade de ir em busca do seu sonho, vá em busca. Se dedique, vá à luta, que a sua hora vai chegar. Passei o segundo semestre de 2009 e o ano de 2010 inteiro sem jogar futebol profissional. Trabalhando e jogando futebol amador na Varser. Até que em dezembro de 2010 eu recebi uma proposta pra jogar no Juventus da Moca. A princípio eu não botei muita fé não. Até que no final de 2010 recebi a ligação confirmando essa oportunidade. E aí fui lá na loja que eu trabalhava, pedi as contas. Me apresentei no Juventus, onde fui registrado, registraram a minha carteira. Tive a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista, a Série A3 e a Copa Paulista. Ao longo do ano de 2011. Não tive muitas oportunidades. Não sei por qual motivo o treinador não ia muito com a minha cara. Não gostava do meu futebol, não sei. Porém acabei ficando lá ao longo de 2011. Mais treinando do que jogando. Sendo bem sincero com vocês. Até que no final de 2011, no final da Copa Paulista, nós não nos classificamos. E ali foi o término onde de fato acabou a minha esperança com o futebol profissional. No início de 2012, eu tive a oportunidade de fazer dois treinos no Grêmio Osasco. Antes ainda de mudar para o DAX. E cara, no terceiro dia eu cheguei em casa. Olhei para o céu assim, deitado na minha cama. Falei, cara, se der certo eu vou assinar outro contrato. Vou ganhar mais ou menos aí uns mil reais. Que não vai mudar a minha vida em nada. Daqui três, quatro meses eu vou estar desempregado de novo. Quer saber? Quero mais essa vida não. Aí parei literalmente com o futebol profissional. Foi um choque, foi um baque, porque é difícil você abrir mão do seu sonho. Porém, eu tive que fazer a escolha. Ou eu sonhava, ou eu sobrevivia. E naquele momento, eu decidi sobreviver. Consegui um emprego registrado. Logo na sequência, eu ingressei na universidade. Recebi um convite para jogar na especial de Diadema pela equipe do Tricolor. E naquele ano, a especial de Diadema era um dos torneios mais fortes aqui na cidade de São Paulo. Fiz um bom campeonato com a camisa do Tricolor. Me destaquei em alguns jogos. Chamei a atenção de algumas pessoas. Até que eu recebi o convite para jogar a Copa Kaiser pela equipe do Ajax da Vila Rica. Eu fui inscrito na terceira fase da competição. E para minha sorte, na minha primeira Copa, chegamos até a decisão. Aquela final histórica no Pacaembu. Com mais de 20 mil pessoas presentes. Entrando para o livro dos recordes como o maior público do futebol amador. Saímos campeões. Eu fui escolhido o craque da partida. Ao término do jogo, eu me vi em uma sala de coletiva de imprensa. Dando entrevista ao lado do Mano Menezes. Que naquela oportunidade, era o atual treinador da seleção brasileira. Naquele momento, eu percebi que através do futebol amador. Eu poderia realizar todos os meus sonhos e conquistar todos os meus objetivos. Joguei de cabeça nesse universo. Tive a felicidade de jogar ao lado dos melhores. Tive a felicidade de ser campeão das principais Copas dentro da cidade de São Paulo. Aqui está um pouco da minha história. Sou muito grato ao futebol profissional. E mais grato ainda ao futebol amador. Por tudo que eu aprendi e aprendo diariamente com o futebol. No futebol, você aprende a trabalhar em equipe. Você aprende a tomar decisões. Você aprende a trabalhar sob pressão. Você aprende a ser criativo. E você desenvolve várias habilidades que te ajudam como profissional. E te ajudam como pessoa. Espero que gostem do vídeo. Curtam e compartilhem. Um abraço.